Salve galera, aqui quem fala é o Darkium E bom galera, hoje eu vou mostrar a vocês todas as criaturas aquáticas que nós temos aqui no Ark Mobile Inclusive pouquíssimas delas não são domáveis, tá? Algumas são peixes e tudo mais, mas eu vou mostrar a vocês todas elas que nós temos aqui no Ark Mobile Como vocês sabem, a parte de água que nós temos aqui no mapa é bem pequena comparada à parte que nós temos terrestre, né? E até mesmo algumas áreas aqui, alguns laguinhos que cortam o mapa, né? Porém, nós temos um total de 19 ou 18 criaturas que nós temos aqui aquáticas, tá? E eu quero mostrar todas elas para vocês Como eu disse, pouquíssimas delas não são domesticáveis, mais ou menos aí nas 6, 7 não são domesticáveis Então mais da metade é domesticável Vamos lá para vocês verem como funciona Começando aqui pelo Plesiosauro O Plesiosauro é uma criatura bem incrível, inclusive eu gosto bastante dela Prefiro muito mais que o Mosasauro, inclusive eu falei isso para vocês já muitas e muitas vezes, tá? O Plesiosauro você encontra aí nas profundezas do mar, assim como o Mosasauro, uma criatura de grande porte, como vocês podem ver E é até que fácil de encontrar Como vocês sabem, criaturas aquáticas é bem chato de encontrar nível bom Então é uma criatura aí que você vai ter que penar para encontrar um nível bom, tá? Mas o Plesiosauro aqui é a primeira de hoje A segunda vai ser aqui o Mosasauro Eu tenho até algumas domesticadas Inclusive praticamente todas eu tenho domesticadas Aqui nós temos também o Mosasauro, que também se encontra na profundeza Assim como o Plesiosauro, tá? São criaturas que pegam sim plataforma Criaturas bem interessantes para utilizar Inclusive o Mosasauro também tem a variação alfa Porém eu não estou contabilizando, tá? A variação alfa Porque ela é a mesma criatura Só basta que é alfa, no caso é o Mosasauro A próxima que nós temos aqui É o Megalodonte É uma criatura bem fácil de você encontrar pelo mapa E bem fácil mesmo E aqui nós temos um também domesticado Como eu disse, eu tenho praticamente todas elas domesticadas Porém estão congeladas, tá? É por isso que eu vou mostrar apenas algumas domesticadas aqui para você O Megalodonte tem uma criatura bem inicial Que nós domesticamos aí para entrar no mapa Uma criatura lindíssima Porém que não é tão forte assim Nós temos criaturas um pouco mais fortes Vamos subir aqui para nós pegarmos agora outros soteiros Inclusive, aqui acabei de perceber que nós temos uma criaturinha rara ali Eu já mostro para você Nós temos aqui outros soteiros Que nós encontramos aí no máximo de 2 a 3 pelo mar, tá? Então vai ter bem poucos spawnados Uma criatura que é domesticada de maneira passiva Bem chatinha de domesticar Como eu disse, não tem muitos aí pelo mapa, tá? Os soteiros são bem interessantes O Basilo aqui, você encontra ele no meio do mar Sempre no meio Porque ele é uma criatura que não é normal encontrar no fundo do mar, tá? Ele é uma criatura que não é normal encontrar assim um tanto no fundo do mar Mas você pode encontrar também Ele spawna, às vezes, no fundo do mar Mas normalmente você vai encontrar ele sempre na superfície assim Ou na metade do mar Na metade da água Então é uma criatura bem interessante Ele também produz aqui petróleo E o soteiro também produz petróleo, tá? No seu inventário Como eu disse para vocês, tem uma criaturazinha rara aqui, ó Que é uma criatura que raramente eu vejo aqui no ar Que é essa baratinha aqui do mar Quando você mata ela, você pode conseguir, na verdade, pérola negra e pérola normal Que é a pérola de sílica E é uma criatura que spawna em locais específicos, tá? Então ela não spawna por todo o mapa, não Nós temos aí alguns locais de praia que você encontra ela E também nós temos aqui alguns locais no gelo que você encontra essa baratinha aí Aqui nós temos o peixe, que é o padrãozão Inclusive, esse peixe, ele pode ficar gigante, tá? Esse peixe, você encontra ele de 0.5 até 3.50 E o tamanho dele, então é um peixe que você encontra bem grande Eu já até mostrei para vocês alguns bem gigantes Em outras gravações que eu já fiz, tá? Eu sempre tiro print para encontrar um peixe gigantesco É praticamente um troféu aí, pescador Enfim Vamos descer aqui para vocês, nós encontramos mais algumas espécies para vocês Como eu disse, são cerca de 19 a 18 espécies que nós temos aqui Caso eu esqueça alguma, comente aí Porque, né? Vou provar, acho que eu tenho esquecido Aqui nós temos o Ictiosauro Uma criatura que nós domesticamos no início Nosso primeiro aquático sempre é o Ictiosauro Nível bem baixo da cela Também nós temos aqui a Manta Uma criatura incrível, porém que é bem chata para domesticar também A Manta e o Ictiosauro são criaturas que sempre vão para perto do Basilo E normalmente quando você entra na água O Ictiosauro sempre vem para perto de você Então é uma criatura bem simpática Sempre vem para perto de jogadores e criaturas domesticadas Nós temos aqui o Anglergel Inclusive também tem na caverna Arra do Gelo, tá? O Anglergel E a luz dele fica mais forte quando ele está domesticado Selvagem, como vocês podem ver aqui Praticamente não tem nenhuma luz Mas quando domestica ele, fica bem forte a luz Que ele tem aí na sua anteninha Água-viva, uma criatura que nós encontramos na margem E também nas profundezas Que dropa facilmente biotoxina, tá? Facilmente dropa biotoxina O peixe elétrico Que também causa choque Assim como a achatrina, tá? Olha só Você encontra normalmente o peixe elétrico em trio Aqui no caso ele está sozinho E o Basílio, ele não toma choque Então o Basílio tem uma habilidade bem interessante Que não toma choque o Basílio Encontramos mais um aqui Que é o Dancleosteus O Dancleosteus simplesmente é o quebra-pedra aqui do mar que nós temos Uma criatura bem bonita, porém é bem lenta É praticamente um cargueiro ambulante Porém, nós temos outras criaturas que podem destruir ele, tá? E podem fazer outras funções similares à que ele faz Afinal de contas, formar pedra no mar não é algo bem interessante, tá? É mais mesmo questão de estética Utilizar o Dancleosteus Vamos procurar aqui agora o escorpiãozinho do mar E também O polvinho que nós temos aqui do mar Que é o Almonite Eu não me lembro qual é o nome do escorpiãozinho que nós temos aqui Mas o polvinho que eu chamo é o Almonite, tá? Calma aí que eu vou procurar aqui e já volto com vocês Olha só, acabei de encontrar aqui o escorpiãozinho do mar Normalmente essas criaturas, o escorpião, o polvinho do mar Sempre spawnam em trio E às vezes eles estão sempre juntos No caso aqui tem apenas um escorpiãozinho do mar Tem apenas um, como vocês podem ver aqui Esse bichinho aqui é bem perigoso, tá? Caso ele bata em você, o jogador Você vai desmaiar De algum jeito Então tem que evitar ter contato com o patrô Porque esse bichinho, ele é bem chatinho Eu me vim dizendo O escorpiãozinho do mar e o polvinho Você encontra normalmente em trio Ou até mesmo eles estão todos juntos No caso ali, só tinha um Então eu vou procurar aqui mais algum pra vocês verem E agora eu vou descongelar Uma das minhas criaturas que eu tenho aqui já domesticadas Que é bem raro de encontrar Se brincar, é a criatura mais rara Que nós temos de encontrar aqui no mar Que é o Leo Pleudon Cadê ele? Aqui, ó É o peixinho da sorte Eu tenho ele domesticado já E eu congelei Por quê? O Leo Pleudon é um peixinho da sorte Que você domestica ele de maneira passiva Utilizando mel Como vocês podem ver no meu canto direito Tá com um buff de sorte já No meu canto direito, superior E o peixinho da sorte Como vocês podem ver Ele some em 30 minutos É por isso que quem domestica ele Tem que congelar Pra sempre ter ele guardado É uma criatura mais colecionável, tá? Uma criatura colecionável Você monta sem sela É uma das poucas criaturas Que nós montamos aqui no mar Sem sela, tá? É uma das poucas que nós temos Se eu não me engano Só é ela E o Anglergell O Anglerfish, na verdade Que nós montamos sem sela Uma criatura bem interessante Como eu disse Se brincar, essa aqui é a criatura mais rara Que nós temos aqui no mar Porque você vai ter apenas uma Ou duas espadas pelo mapa E é bem chatinho de encontrar A dor é feita de maneira passiva Como eu disse pra vocês E é uma criatura colecionável Excepcional Olha só Acabei de encontrar aqui O que eu estava procurando Que é o Ammonite Porém que parece que tem apenas um Olha só E o Ammonite É uma criatura que você mata ele Às vezes sem nem perceber Muitos jogadores Assim como eu Costumam matar criaturas no mar Sem nem perceber E o Ammonite vai junto Como vocês podem ver Ele é um caracalzinho Eu chamo ele de polvinho Normalmente E ele é o Ammonite Ele dropa Pérola Negra Pérola Sílica E também Pode dropar Biles de Ammonite O polvinho Também dropa Pérola Negra Às vezes Não é sempre não Vocês podem ver Ao matar aqui O Ammonite Ou até mesmo Chegar perto dele Daquela fumacinha dele Você vai ganhar O debuff de rage As criaturas todas elas Vão ficar com raiva de você Demora um tempinho Para sumir Mas é um debuff Que nós temos As duas últimas criaturas De hoje Vão ser aqui Nessa parte Inclusive Uma eu não encontrei Mas eu já mostro Para vocês aí A imagem Aqui nós temos aqui O salmão E também a piranha Deixa eu achar aqui O gráfico Olha só O salmão É encontrado Unicamente Na Redwood E aqui no gelo A piranha Você encontra Por todo o mapa Em lagos Ou em locais rasos Então você vai encontrar A piranha Por todo o mapa E nós temos aqui Também o salmão O salmão Como eu disse Encontrado Unicamente no gelo E na Redwood E o peixinho Que é o peixinho básico Eu esqueci o nome dele agora Você encontra Por todo o mapa Tanto na profundeza Como na parte rasa Aquele peixinho ali Você encontra Por todo o mapa Que eu já mostrei Para vocês Lá no início A piranha O tamanho máximo Que eu já vi Até hoje Foi 1.5 Então eu acho Que piranha Não vai mais que isso A piranha Vai de 0.5 A 1.5 De tamanho E o salmão E o peixinho Que é esse peixinho Que nós temos Normal Estou por todo o arco Eles vão De 0.5 A 3.50 Eu já tenho aqui Algumas prints Eu vou tentar encontrar Para mostrar para vocês De salmão Que eu já encontrei Com 3.50 Na Redwood Na caverna Rarra do gelo Também tem salmão Na caverna Rarra do gelo E aqui Assim como eu Que muitos jogadores Já encontraram Salmões gigantescos Não só salmão Aqui por exemplo Tem muita piranha Aqui Muita piranha Como eu disse A piranha é uma criatura Que eu nunca vi Muito grande Apenas tamanho Mediano Por assim dizer Mas o peixinho Que é esse peixinho Normal E o salmão Eu já vi eles Gigantescos Assim como eu Provavelmente Muitos jogadores Já encontraram também Peixinhos muito grandes E eu já tenho Muitos prints aqui Sem contar os prints Eu mostro para vocês Caso eu não encontre Tem aí Em outros vídeos Que eu já mostrei para vocês Eles muito grandes Calma aí Pronto A única criatura Que eu não encontrei Hoje para mostrar para vocês Foi a Baleona Que é o Lady Whisky Porém Eu vou colocar aqui Um vídeo no card Que eu já pesquei A Baleona Inclusive pescando ela Você consegue uma BP Do Doce Raro Do Candy Eerie Inclusive Ela não é domesticável Ela é apenas Utilizada para pescar E conseguir essa BP Secreta Entre aspas Aqui no Ark Como eu disse para vocês Basicamente Metade das criaturas Que eu mostrei hoje Mais da metade São domesticáveis Algumas são montáveis E outras não são montáveis Assim como Peixe elétrico Não é montável E outras aí Caso você esquece De colocar alguma criatura aqui Comente E na playlist Tem mais alguns episódios De criaturas aí Então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal Comenta e compartilha 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 Comenta e compartilha